Olá galera, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que sim! O vídeo de hoje é aqui da Avenida das Américas, vou mostrar aqui a Avenida das Américas até o final e as lojas de carro que tem da Avenida das Américas, mostrar pra vocês como é que é, acompanhe! Então gente, aqui nós estamos na Avenida das Américas, que é a passarela do terminal do VLT galera Olha só, aqui é a terminal do VLT que faz a linha de ônibus para Santa Cruz Olha lá como é que é isso aqui, ali essa pista aqui é que vem da Lagoa Barra Aqui é o Largo da Barra, eu tenho um vídeo no canal aí feito, que tem ali nessa ponte de aço ali em cima, a Pedra da Gávea, tem um vídeo aí, vou deixar no card aí pra vocês aqui em cima E aí é o metrô que vem lá do centro da cidade, o terminal do metrô aqui E aqui é da entregação para aqui o terminal da linha do ônibus do VLT, que vai para Santa Cruz que é esse lado de carro lá E aqui é o segmento da Avenida das Américas, nós vamos seguir em frente aqui e fazer um vídeo aqui pra vocês na Avenida das Américas até lá no Alvorada Fazendo esse vídeo aí, mostrar pra vocês, vamos visitar as lojas de carro no trajeto da Avenida das Américas, meu povo Acompanhe aí no canal do Mariú Essa Avenida das Américas é bem longa, é uma pista com três pistas de subida e três de descida e mais as laterais com duas pistas Muito larga essa Avenida das Américas, bem famosa a avenida principal aqui da Barra Muitas lojas de carro, muitas lojas e supermercado, farmácia, geral, bastante loja, shopping Tem tudo aqui na Avenida das Américas, galera Aqui na nossa direita é o downtown, shopping downtown, aqui tem bastante loja também Loja aqui da BMW, olha os carros aí, tudo à venda, galera Aí carro aí, a venda da BMW Agora aqui é a loja da Mixo Bicho A loja aí de carro da Mixo Bicho, bastante carro aí pra venda Então, a Avenida das Américas, a lateral da direita é a pista que vai Aí no meio a linha do VLT e do outro lado a pista que vem Aqui nós estamos no sentido Recreio dos Bandeirantes Não, do BRT, não é VLT não, é BRT Aí, galera, tem mais loja de carro aqui, olha só Os carros blindados aqui, gente, olha Carro zero aí, blindado, Corolla blindado É a Amarok V6 blindada Carro da Mixo Bicho aí, olha, blindada Picape e SUV Olha aí, galera, aqui tem bastante carro à venda nessas lojas aqui Então, olha, gente, mais loja aí de carro blindado, tem pra você escolher Mini Cooper, Mercedes, Corolla Sempre tem bastante loja aqui, olha, da Kia Tudo blindadão aí, olha Você que é empresário e quer ficar na segurança de carro blindado Vem aqui pra Barra, pra Avenidas América, tem bastante loja pra você escolher Aí, gente, o Centro Empresarial Barra Shopping aí, olha Quarto de escritório aí Aqui, galera, aqui é o Barra Shopping A placona gigante aí do Barra Shopping aí Aqui é o shopping mais famoso da Barra Barra Shopping aí, olha Centro Médico e tudo aí do Barra Shopping É bem grande, olha, esse espaço todo aí que vocês estão vendo aí Tudo aí é Barra Shopping, olha Esse Barra Shopping, os turistas vêm aqui pro Rio de Janeiro Vêm sempre conhecer esse Barra Shopping aqui na Barra Avenida das América E aqui em frente é a entrada do Barra Shopping Olha só aí a entrada do Barra Shopping Como é que é, olha Olha lá, como é que é aí O desenho da mesma É uma cópia daquela dos Estados Unidos Aqui é a entrada do Barra Shopping Aqui tem bastante estacionamento aí O estacionamento é bem grande aí Bem legal esse Barra Shopping aí Então gente, olha só Aqui é a Nissan Loja da Nissan, carro zero aí AB San Diego A loja AB San Diego Tem diversos carros aí da Nissan Zero E tem usado também Todo tipo de carro aí da Nissan, galera Olha só A área de serviço ali Aqui é a altura do número 7250 Olha lá, tem carro usado Aqui é a parte dos usados, olha lá Nissan Kicks 2018 2018, branco Berge 2019 da Kia Olha lá, galera 2019 é a parte dos usados Isso aí tudo é pra venda, galera Olha o novo Dunster aí, ó Zerado Diversos carros aí à venda Diversas cores, galera, olha lá Vou comprar um carrinho usado aqui, ó Ele faz uns preços aí Parcela de 36, 24, 36, 48, 60 vezes Então, galera Essa é a Avenida das Américas E legal que ela é linha reta, ó Sempre em linha reta Olha lá Essa avenida é a avenida mais famosa aqui da Barra Avenida das Américas Então, gente Nessas pistas aqui da Avenida das Américas Sempre tem esses retornos, ó Tem uns retornos bem atravessando as pistas, olha lá Estou fazendo aqui o retorno aqui Mostrando pra vocês aqui, ó Sempre de 300, 300 metros 500, 500 metros Tem retorno pra você retornar Nós estávamos do outro lado de lá Agora a gente fez aqui o retorno E vamos pra outro lado Da Avenida das Américas Que também tem bastante loja Esse lado aqui Que a gente vai dar seguimento aí no vídeo Acompanha aí, galera No canal do Marinho Então, galera Tem mais um shopzinho aqui, ó Aqui é a altura do número 8.585 Olha o nome do shop aí, galera Pra vocês aí, ó Vagin É story Pra alugar mais carro aí, galera Vendo, olha só Carro aí 2015, ó Mercedes aí, ó 2019 Renegade 2016 2021 zerado aí Esse Honda Olha lá Da Kia 2020 Blindadão aí, ó Da Mitsubishi 2018 Mercedes 2018 Olha lá Carrão bonitão aí pra vender 2012 Olha a picape Zona Amaral Aqui aí, ó 2019 Sempre tem loja aqui pela Barra Sempre tem cheio de loja de carro aqui, galera Aqui é a área dos indirados Do pessoal da grana Por isso que tem bastante loja E tem bastante loja com carro blindado Se você quer comprar um carro blindado O melhor lugar É aqui na Avenida das Américas Na Barra Meu povo Acompanha aí no canal do Mariulo Você vai ficar por dentro Bem informado Olha lá, galera Mais loja aí, ó Tem o banco da caixa ali Pra fazer o financiamento E tudo, meu povo Olha só aí Mais carro aí A venda Tem as Rãs Pica Pona Rãs aí, ó Mercedes Olha só Loja aí Bem famosa lá Só carro importado Olha lá Tá vendo aí, galera? Só carrão importado aí Aqui do lado é a Honda Loja da Honda, ó Número 7807 Aqui da Avenida das Américas Olha aí, ó Ranger Rover 2017 Nissan Kicks 2018 Kia 2018 É, galera Aqui tem bastante loja Olha só Essas outras lojas aqui Do lado da nossa direita Olha só Lojinhas, olha lá Farmácia Começam chique as lojas Aqui na Barra, galera Mas aqui é os mini shop É o novo Leblon Aqui tem dentista Tem médico Sala de médico e tudo Olha lá Lá em cima Clínica Banco Itaú Lá atrás do vídeo, galera Esses aí É os condomínios Os prédios gigantes Aí dos condomínios Aqui é a entrada do condomínio Olha lá Como é que é O novo Leblon Tá vendo lá Novo Leblon Esse condomínio gigante Aí Gigantão Esse condomínio Mora muita gente Aí nesses condomínios Olha como é que é chique Aqui os condomínios Da Barra, galera Olha só, galera Mais outra loja de carro Aí, ó Tem van aí Pra vender, ó O Jeep Compass 2018 A Honda 2020 Renegade 2017 T-Cross 2020 Compass 2020 O Captor 2019 Olha o nome da loja aí, galera Aqui é a loja da Citroën Citroën e Peugeot Tudo junto Olha lá Zero As vans zero Da Peugeot Da Citroën Peugeot e Citroën Tudo junto aí, ó Olha os carros aí, ó Tabela FIP Olha lá Aqui da Peugeot, ó 80.990 Esse carro aqui Branco Mercedes Da Chavolet Tem diversos Porque é carro usado Blindado aí, ó Da Kia Esse importadão aí, ó Olha lá Da Peugeot 70.990 E é show de bola Aqui, galera Comprar carro É aqui mesmo Na Avenida das Américas Olha lá, galera Aqui é a loja da Toyota Bem grande Essa loja aqui Da Toyota, ó Cheio de picape Lá dentro, ó Picape Hilux Corolla novo, né Aquele Corolla ali É o Ibidro Ó, diversas cores aí Tudo zeradão aí Corolla Ibidro Essa parte é do zero Da Toyota Ali em frente É o usado E aqui é o Toyota Test Drive, galera Olha a Toyotona bonita Aí pra fazer o test drive Você vem comprar um carro Aqui, você pega aí E faz um test drive Nesse carro aí Da Toyota Olha lá 2018 Honda 2018 2019 O Kicks Nissan Kicks Olha lá Tudo é a parte do usado Aí pra vender Bastante carro Pra você escolher aí No usado Galera Olha só Show de bola Aqui a loja da Toyota Tem diversos carros Diversas marcas De carro aqui Bem grande A loja da Toyota Aqui, galera E é isso aí Isso aqui é o terminal Da Alvorada A referência da loja da Toyota É aqui no Alvorada Entra aí, galera No canal do Mariu E se inscreve Dá um likezinho aí Pra ajudar Toda vez que vocês Dá um like O YouTube mostra Outras pessoas Ajuda aí O canal do Mariu A crescer, galera Outras lojas aqui De carros usados 2020 Tudo é Discovery aí, ó 2016, 2018 Discovery usado aí, ó Carro aí, ó Show de bola Número 4485 Olha só, galera Aqui é uma loja Aqui da Travolet Olha lá Essas rampas Cabine dupla, ó Que bonitona Essa loja aí Da Travolet, galera Tem o telefone deles lá E tudo, ó lá Mas também tem Bastante carro Diferente pra vender Ó, uma Maroc aí De 2019 Um Jeep Compass 2019 Outro Suzuki 2020 2018 aí É o Compass Jeep Compass Amics Subish 2018 2018 A Fit aí A Quargo 2021 Tem uma picape ali Da Ford Vermelhona lá O 2020 Olha só Aqui em frente É dos blindados também Tem mais blindadão aí Corolla blindado Renegate blindado Outras lojinhas Essa lojinha aqui É mais simples Mas tem bastante carro Lá pra dentro Olha lá Olha só, galera Outra lojona aqui De blindado A Pica Toro Blindada Uma, duas Jeep Compass Blindado Mercedes Blindada Amarok Blindada BMW Blindada Olha só, galera Ranger Rover Blindado Outra zero Olha lá Olha lá Toyota aí Blindada Duas Toyotas Blindadas Aí Outros carros Blindados Olha lá Tudo carro blindado Galera Aqui é só mais blindadão Olha lá Tem pra escolher Diversos blindados A Marocona Blindada Preta Olha que bonitona Outra loja Aqui da Honda Olha os Honda Honda Civic Vai ir pra venda Condomínio aí De bastante prédio E aqui na entrada Do condomínio Outra loja Da Fiat Tem diversos carros Também Mixubishi 2015 Toro 2018 Gol 2017 Aí 2018 Da Renault Charvalet 2018 Renegade 2016 Loja aí Da Fiat Bem embalada Também Olha só Meu povo Olha lá Lojona aqui Da Ram Da Jeep Da Dodge Olha os carrões Aí ó Pra vender Só carrão Galera Aqui é só Pra quem tem dinheiro Meu povo Olha lá Carrões Aqui do lado Da Mercedes Também Renegade Mercedão Aí Bonitão Quase 200 mil Reais Loja aí Da Mercedes Os carrões Da Mercedes Da Volvo Também Aqui é o Jardim Oceânico Finalização De bola De bola Entrada Da Loja Da Toyota Aqui galera Outra loja Aqui dos Martelinhos De ouro Aí ó Às vezes Dá algum Probleminha No carro Os caras Consertam Fica perfeito Loja de carro Aqui São show Show de bola Aqui na bar Galera Olha lá No carrões Tem pra você Escolher Meu povo Bastante carro Aqui a manutenção Ação eletrônica Aí ó Ar-condicionado Com certa geral Aí a lojona Aí bonitona Então galera Este foi o vídeo De hoje Espero que vocês Tenham gostado Se inscreva aí No canal Ative o sininho Dá um like Para você receber Todas as notificações Galera E o canal do Mariu Tá fechado com vocês Mostrando a cidade Do Rio de Janeiro E as lojas Galera Olha lá As lojas de carro Que carro maravilhoso Aqui Olha só Que carro um dia Esse pode ser seu Meu povo Valeu Até o próximo vídeo